Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta terça-feira. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema aprova projetos de lei do Legislativo e Executivo em mais uma reunião realizada hoje pela manhã. Mais de 200 crianças estão na fila de adoção no Maranhão. Estudo aponta queda na emissão de gases do efeito estufa durante a pandemia. E você vai ficar por dentro da rotina do paratleta maranhense Davi Hermes, campeão brasileiro de natação. É agora no portal da Assembleia. Entre os assuntos debatidos na primeira sessão plenária da semana, os parlamentares falaram sobre a necessidade de realização de multirões de saúde no interior do Estado. Vamos agora ao vivo falar com o repórter Ronald Segundo, que acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Boa tarde, Segundo. Oi, Eli Coelho. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso. O trabalho intenso na manhã desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos a sessão plenária, aquele momento tradicional em que os deputados se reúnem para deliberar e trazer detalhes sobre a rotina parlamentar. Por exemplo, a tribuna da Assembleia Legislativa. Eu lembro que várias matérias foram votadas, apreciadas pelos parlamentares. É possível acompanhar os projetos, a ordem do dia de hoje, por meio do site al.ma.leg.br. Eu lembro que logo no início da manhã nós tivemos alguns discursos, por exemplo, no pequeno expediente. O primeiro momento em que os deputados fazem uso da tribuna. Deputados de oposição, como por exemplo, o Elton do Cusso e também o deputado César Pires, voltaram a fazer críticas ao governo do Estado. Por outro lado, deputados da base governista destacaram algumas ações do governo do Maranhão, principalmente por cidades do interior. A gente vai acompanhar agora ele um pouco sobre a movimentação de agora a pouco aqui no plenário da Assembleia Legislativa, a sessão plenária que foi encerrada um pouquinho antes aqui do meio-dia. A gente acompanha agora. A deputada Socorro Akin abriu os pronunciamentos participando de maneira remota. A parlamentar pediu a realização de um mutirão de cirurgias de catarata e laqueadura na cidade de Timon. Nós estamos todos os dias nas ruas, nas comunidades e vai ouvindo esse clamor, esse pedido, a voz das pessoas pelo mutirão da catarata. Primeiro pela impossibilidade de muitos poderem fazer de forma particular com médicos da rede privada. E a grande maioria pela necessidade de ter uma visão melhor, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse nosso pedido é principalmente atender esse clamor popular da sociedade timonense. O deputado César Pires apontou supostas irregularidades na gestão da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Esse governo, por meio da Cifra, tem sido uma brincadeira. Mas eu vou fazer essa denúncia aqui para vocês, porque vou levar conhecimento do Ministério Público, que, aliás, já está apurando isso e prestado contas do que a Cifra faz. Um verdadeiro descalabro, sem medidas do que estão fazendo. Sei da parte reduzida da oposição, mas sei também da minha obrigação. E até acredito que não haja patrimonialismo por parte do senhor Flávio Dino. Também da bancada de oposição ao governo, na casa, o deputado Welton Ducurso falou sobre supostas irregularidades no Detran Maranhão. A máfia que se instalou no Detran do Estado Maranhão. Máfia? Só pode cabide de emprego, nepotismo, contratos irregulares, um aditivo de um contrato permanente. O Ministério do Trabalho já se posicionou pedindo ao governo do Estado que não renove nenhum contrato enquanto estiver aguardando a nomeação dos aprovados. Detran entrou em greve. A pior é a gestão do Detran de todos os tempos. Já o deputado Adelmo Soares deu destaque para a entrega de benefícios do governo do Maranhão na cidade de Rosário. Ações que vão desde construções mega até construções sociais que amparam a população, naquelas que eles mais precisam, que é viver bem, que é viver em comunidade. Ainda durante a sessão, o deputado Doutor Iglesias falou sobre a situação financeira do motoclube. O parlamentar assumiu recentemente a presidência do time de futebol maranhense. Cada receita que nós recebamos, 20% dessa receita vai para o motoclube original, para a associação, para cumprir os compromissos que tem com os credores, porém, vai conseguir retirar o bloqueio que o moto tem nas contas judiciais e que tem atrapalhado tanto. Hoje a gente está tendo necessidade de fazer movimentação do motoclube em conta pessoal, porque não tem, de fato, nenhum tipo de conta funcionando em relação à associação. É um verdadeiro pandemônio, uma confusão total. Nós fizemos uma arrecadação com algumas empresas nesse período, devidamente divulgadas no Instagram do motoclube. Levantamos aí 23.850 reais para o time. Fizemos uma divisão das despesas para o jogo contra o CRB na quinta-feira em Alagoas e um rateio para o restante do elenco para que eles pudessem ter algum pagamento. Lembrando que estão já três folhas salariais sem receber. Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema se reuniu hoje pela manhã para analisar projetos de lei do Executivo e do Legislativo. Entre os itens aprovados estão a criação do Dia Estadual do Empreendedorismo Feminino e a proibição da exigência dos planos de saúde da permissão do companheiro de mulheres que queiram usar o dispositivo intrauterino. A Comissão Parlamentar de Constituição, Justiça e Cidadania avaliou a constitucionalidade de mais uma pauta de projetos de lei da Assembleia Legislativa do Maranhão e também do Poder Executivo. Entre os projetos aprovados na CCJ está o de autoria do deputado Ciro Neto que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de QR Code nas placas de obras públicas estaduais. Também foi aprovado pela comissão o projeto de lei de autoria da deputada Daniela Tema que cria a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino no Maranhão. Outro projeto de lei aprovado pela CCJ é a do deputado Duarte Júnior que proíbe no Maranhão que planos e seguros privados de assistência à saúde exija o consentimento do companheiro para o uso do DIU ou sistema intrauterino, o CIL em mulheres casadas, em união estável ou qualquer forma de relacionamento afetivo. O deputado Adelmo Soares, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania avaliou a reunião desta terça-feira. Todos os projetos de lei, seja ele do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou dos deputados são encaminhados para o plenário e do plenário vem para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E aqui são avaliados a questão da constitucionalidade. Aqueles que estão dentro da Constituição são encaminhados, aprovados, distribuídos, aprovados pelos nossos pares e depois retorna para o plenário. Caso tenha algum tema específico, são encaminhados para as comissões específicas para a discussão do mérito. Mas aqui é discutida a constitucionalidade dos projetos e, acima de tudo, se há prejudicabilidade ou se dá prosseguimento ao projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, Judiciário ou pelos próprios parlamentares. E veja, no próximo bloco, mais de 200 crianças aguardam por uma família interessada em ter um filho adotivo no Maranhão. E a porcentagem de gases do efeito estufa diminuiu durante a pandemia. Você acompanha logo após o intervalo. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, quase 330 crianças moram em abrigos no Maranhão. A vara de infância e juventude em São Luís é o primeiro passo para quem deseja formar uma família com um filho do coração. Para chegar a ter uma criança em casa, é necessário passar por vários trâmites. Todo o processo é importante para assegurar o bem-estar de todos que vão compor uma nova família. Adotar é um ato de amor. Amor que sempre esteve presente na vida da Priscila e que a acompanhou no casamento. Quando o casal descobriu que não poderia ter filhos, decidiu que a adoção seria o caminho para formar a família tão desejada. Então veio a Mariana e, em seguida, a Larissa. Mais de 10 anos depois, eles adotaram o João Vitor. Crianças de origens diferentes que hoje compartilham os mesmos laços fraternos. E eles sempre diziam para ele, eu quero mais um, eu quero mais um, eu quero um menino. E aí, anos depois, eles disseram, não, está na hora, vamos entrar com o processo. Já tinha mudado tudo, né? A gente começou a estudar o novo processo e demos entrada em 2018. Dez anos depois que a Melissa chegou, que a Melissa chegou em 2008. Ela já tem... Mariana já tem 16 anos, Melissa tem 13 anos e o João Vitor tem 5. Chegou para nós ano passado, no meio da pandemia, com 4 aninhos. O exemplo da Priscila e do esposo inspirou outro casal, o Igor e a Daliana. Eles também sonhavam com uma família. Procuraram a vara da infância e juventude da capital e, depois de habilitados, participaram do curso de preparação psicossocial jurídica para pretendentes à adoção do Tribunal de Justiça do Maranhão. Após a prova de compatibilidade, adotaram o Lucas, o tão esperado filho do coração. Nós decidimos dar entrada no processo de adoção, que leva um tempo, né? Primeiro você se habilita para, então, ir para a fila de adoção, também demanda mais um tempo. Mas, graças a Deus, o nosso processo, na média nacional, não demorou tanto, né? Nós ficamos um ano para se habilitar e, logo que nós nos habilitamos, com uma semana depois, nós recebemos a ligação que o nosso filho estávamos aguardando. É a notícia que a gente esperava há muito tempo. Maravilhados. A gente fala que é como se a bolsa de uma gestação natural, é como se a bolsa tivesse rompido ali naquele momento, né? O nosso filho estava mais perto da gente do que nunca. No Brasil, a adoção é regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aos pequenos o direito à convivência familiar e comunitária com dignidade. O pré-cadastro pode ser feito no site do Conselho Nacional de Justiça, por meio do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. De acordo com o CNJ, 328 crianças estão em abrigos no Maranhão. 33 estão aptas para adoção e 181 delas são consideradas pretendentes disponíveis. Desde 2019, 69 crianças já foram adotadas no Estado. O João e o Lucas estão entre eles. Tanto o João quanto o Lucas tiveram o mesmo processo de adoção. Mas além de ganharem um novo lar no ano da pandemia, a história dos dois meninos é repleta de amor e de coincidências. Foi uma alegria imensa, porque os pais do João Vítio são nossos amigos de antes da adoção. Foram pessoas que são referência para a gente na questão da adoção. Foram pessoas que nos orientaram em relação à adoção. Então, saber que eles eram amigos, amigos irmãos, mais chegados que irmãos, foi maravilhoso, foi uma notícia maravilhosa. Quando a gente começou o processo do João Vítio, eu mandei a foto para a Daliana, do João, e quando o Lucas viu, ele disse logo, olha, meu amigo. A gente ficou muito feliz, porque é uma forma de contar um pouquinho da história deles também. E a gente sempre procura se encontrar de vez em quando, quando a rotina deixa, para eles brincarem, para eles terem aquele contato que eles tinham. Eu comentei com ela umas semanas atrás, que quando a gente recebe fotos deles lá do abrigo, da casa, e a gente sempre percebe que os dois estão sempre juntos nas fotos, né? Sempre juntos. O Lucas, como é maior, conta mais histórias. O João conta menos, né? Mas ele sempre conta que eles inventavam brincadeiras, né? É arte lá dentro. Então, isso é muito bom. As histórias do João, do Lucas, da Mariana e da Larissa comprovam que não é preciso viver uma gestação para ter um filho ou para se tornar pai ou uma mãe. É preciso apenas superar laços físicos e deixar que esse amor incondicional transforme a vida de todos. Após um ano de criação, o PIX, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, ganha nova funcionalidade. Entrou hoje em vigor o mecanismo especial de devolução, que deve agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. E a partir do próximo dia 29, vão estar disponíveis o PIX-saque e o PIX-troco, que permitem o saque em espécie e a obtenção de troco em estabelecimentos comerciais e outros lugares de circulação pública. O fenômeno efeito estufa é considerado essencial para a manutenção da vida na Terra. Mas as emissões de gases acima do normal podem trazer sérios prejuízos. Um estudo divulgado pela Conferência das Nações Unidas apontou que houve queda do percentual de gases durante a pandemia. Mas é necessário o esforço de todos para que os níveis de emissão de gases não voltem a prejudicar ainda mais o planeta. Um estudo divulgado pela Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas apontou que as emissões de gases do efeito estufa devem aumentar 4,9% em 2021, praticamente voltando ao nível pré-pandemia. Mas o que será que isso significa? As pessoas sabem o que era o efeito estufa? É a poluição, o desmatamento. A questão do efeito estufa é a população melhorar a questão da poluição, evitar de estar jogando os lixos nos locais desapropriados. De acordo com o estudo, as emissões caíram 5,4% em 2020, resultado provocado pela redução das atividades econômicas em função da pandemia. Mas devem se aproximar novamente do patamar de 2019, com uma alta de 4,9% em 2021. Ainda que existam esforços para reduzir emissões de gases do efeito estufa, o crescimento dos impactos climáticos supera todo o esforço da adaptação. É o que explica este professor de geografia da Universidade Federal do Maranhão. Tem um primeiro efeito que é o natural, que é benéfico, porque você tem aí os seres humanos e os demais seres vivos atuando no sentido de proliferar, de prosperar na superfície terrestre. Mas com o desequilíbrio ambiental ocasionado pelo homem, principalmente, nós teríamos, então, efeitos danosos, que seria o aumento da temperatura, a influência na distribuição de chuvas, teria vários efeitos maléficos nesse sentido. Mas, afinal, o que é o efeito estufa? É um fenômeno natural, essencial para a manutenção da vida na Terra. Esse efeito tem se intensificado em virtude da emissão excessiva de gases à atmosfera. Dessa forma, o efeito estufa deixa de ser natural e passa a causar o aquecimento do planeta. O efeito estufa é um processo, um fenômeno natural, decorrente da retenção de calor próxima à superfície da Terra, em função dos gases que compõem a atmosfera, inclusive o vapor de água. Então, ele é um fenômeno que é importante para a natureza. Na Câmara Federal, foi aprovado o projeto de lei que reduz a emissão de gases de efeito estufa. O projeto estabelece nova meta para a redução da emissão de gases de efeito estufa pelo Brasil, antecipando para 2025 a redução de 43%. O relator do projeto, o senador Marcelo Castro, acrescentou que a meta é a eliminação do desmatamento ilegal e na promoção da agropecuária sustentável. E no próximo bloco, você vai conhecer o para-atleta maranhense Davi Hermes, campeão brasileiro de natação. A gente volta já. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, lançou o programa Expresso do Trabalhador Noturno, que garante transporte coletivo de forma gratuita para trabalhadores comerciários que encerram o expediente após as 10 horas da noite. O Expresso Noturno vai fazer o translado dos beneficiários com rotas próprias até os terminais de maior demanda em São Luís em turnos alternados de segunda a sábado com horários fixos. Os trabalhadores dos shoppings da capital devem realizar o cadastro através do site expresso noturnodotrabalhador.ma.gov.br para terem direito ao transporte gratuito. Ele é considerado um dos maiores talentos paralímpicos do Maranhão e do Brasil e é também um dos nadadores mais promissores do país na atualidade. Davi Hermes levou o Maranhão ao lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro de Natação, competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Agora Davi se prepara para dar braçadas nas Paralimpíadas e em campeonatos mundiais. Um fenômeno do esporte paraolímpico maranhense. Aos 12 anos, quando começou sua jornada como atleta, Davi já era considerado um dos nadadores mais promissores do país. Hoje, aos 18 anos, ele também sabe muito bem disso. Essas medalhas aqui, e essas aqui também, ficaram marcadas na minha história. E também eu fiquei muito feliz, quer dizer, nossa, eu vou pegar essa medalha aqui desse ano, lá no Campeonato Brasileiro, e eu cheguei onde eu queria. Com um desempenho espetacular, só nesse ano o atleta conquistou 12 medalhas. Entre elas, quatro de ouro no Campeonato Brasileiro de Natação, competição organizada pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. Com muita dedicação e amor ao esporte, o atleta acumula resultados significativos para a carreira na natação. Resultado também de determinação, acompanhamento e uma rotina intensa de treinos. Davi, ele treina sistematicamente, semana, cinco treinos por semana, e treinamento de uma hora por dia. Ele faz um trabalho fora d'água também, de trabalho com musculação. E assim, ele tem um treinamento bem acessível e bem puxado, entendeu? Às vezes é preciso dar uma puxadinha, dar uma brigadinha com ele, para ele ter o desempenho adequado. Mas ele consegue e está aí o resultado há tempo, inclusive ele tem dado bons resultados. As quatro medalhas de ouro no Brasileiro de Natação valorizaram ainda mais a grande temporada de Davi, que também se destacou com três ouros no norte e nordeste de clubes, realizado em setembro aqui em São Luís. Para a família, além dos títulos conquistados, um motivo de orgulho e superação. É maravilhoso, não é fácil, é todo um trabalho de intensidade, mas este ano, graças a Deus, apesar da pandemia, tem sido memorável. Haja visto que ele conseguiu terminar o ensino médio, numa escola regular, pelo fato de ser especial, não é uma coisa tão fácil. E também por esses propósitos de natação, que até então ele não conseguia as quatro medalhas de ouro no campeonato brasileiro. Ele conseguia duas e vinha lutando. E esse ano, então, ele finalmente conseguiu as quatro medalhas de ouro no Brasileiro. Com tantas medalhas, ele já pode fazer aquele pedido que somente os fenômenos costumam fazer. Então solta a música para o nosso atleta de São. Muito boa sorte sempre para o Davi. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Uma ótima tarde para você. Até amanhã. E até amanhã.